Olha aqui ó, eu fiz uma música nova pra aquela classe que mais cresce no Brasil Qual é a classe que mais cresce no Brasil? Alguém sabe ou não? É a classe dos corno Hoje eu quero ver corno chorar, hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar, quando eu pulava as janelas, eita Hoje eu quero ver corno chorar, hoje eu quero ver corno chorar, hoje eu quero ver corno chorar Quando eu pulava as janelas, cheio de amor pra dar, todo pedaço Fiz ontelado procurando aventura, tiro serviço andando de rua em rua Pra atender as mulheres mal amadas Não tenho culpa, se esse estorno não tô contado recando Se sai pra festa deixando a mulher de lado E vou pra farra se afogar na bebedeira Se for casada, namorada, acho que tá dentro furando Eu quero ver fumaça de chifre queimando E quem for corno é melhor ficar ligado em mim Eu sou do tipo que só anda perfumado todo instante Elas adoram esse meu jeito garante E a minha praia é muita gaia E quem quiser pode chorar, porque hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar, hoje eu quero ver corno chorar Quando eu pulava as janelas, cheio de amor pra dar Todo pedaço desmantelado procurando aventura Tiro serviço andando de rua em rua Pra atender as mulheres mal amadas Não tenho culpa, se esse estorno não tô contado recando Se sai pra festa deixando a mulher de lado E vou pra farra se afogar na bebedeira Se for casada, namorada, acho que tá dentro furando Eu quero ver fumaça de chifre queimando E quem for corno é melhor ficar ligado em mim Eu sou do tipo que só anda perfumado todo instante Elas adoram esse meu jeito garante E a minha praia é muita gaia E quem quiser pode chorar, porque hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar Quando eu pulava as janelas, cheio de amor pra dar Hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar Hoje eu quero ver corno chorar Quando eu pulava as janelas, cheio de amor pra dar E aí